Fala pessoal, beleza? FG Vapor Injetado, passando aqui hoje, o carro de hoje é um Sandero 1.0 2014, estamos fazendo aqui a instalação do sistema eletrônico injetado, certo? Fazendo a regulagem, já fizemos a regulagem, a instalação, agora estou tirando o combustível, já tiramos aqui 2 litros, agora estou tirando o restante, acreditamos que esse veículo deve ter uns 11, 12 litros do tanque, isso não importa, o importante é colocar os 2 litros e vamos ver quantos que ele vai fazer na pista, tá pessoal? Estamos aqui com o nosso amigo Diego, aí ó, o Diego é um cliente, já indicou alguns clientes para nós, e agora o seu Marco aqui também, aí ó, mais um amigo que o Diego indicou para nós, ele fez a instalação do Livina, né Diego? Fiz a instalação do Livina, o carro ficou excelente, muito bom, e outra coisa, eu fui para Curitiba, eu fui com meio tanque, fui e voltei, nós estamos em Florianópolis, tá? Estamos em Florianópolis, isso, fui para Curitiba semana passada, eu fui com meio tanque por 198 reais, é muito econômica, muito econômica, eu sou com meio tanque e ainda não combustível, e ele está indicando para nós, aí ó, o teu era uma Livinia? Foi uma grande Livinia, sete lugar. Grande Livinia, sete lugar. 1.8. Olha aí ó, beleza, e nosso amigo Marcos aqui, vamos fazer a instalação, vamos fazer o teste, né? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste agora, né? Tá bom pessoal, nós estamos aqui, eles agendaram a instalação, estamos aqui agora já, indo para a noite já, e vamos fazer o teste aqui ó, tá bom? Bom, depois nós voltamos com o resultado, lembrando que a nossa garantia é de 20% a 40%, não danifica o veículo, tá? Não danifica, o veículo continua 100% original, e estamos aí, daqui a pouco nós voltamos aí com o resultado do nosso teste aqui, tá? Hoje nós vamos fazer o teste na pista, não vamos fazer no tanque, vamos fazer o teste na pista. Ó, quase enchendo aqui ó. Feito pessoal, até mais então, daqui a pouco nós voltamos aí. Opa, ó, acabou a gasolina, tiramos aqui e deu certo. Mais ou menos 11 litros, né? 11 litros. Só aqui ó, voltando aqui ó, fizemos o teste aqui com a gasolina do cliente, eu tô deixando ela aqui, ela fez a leitura, já tá em 80, ó, que equivale a 30% de álcool na gasolina. Confere? Confere. Né, nós colocamos, já tá uma ó. Acima do normal, né? Tá acima do permitido, o permitido seria aqui 77, né? Que daria 27%, já tá querendo ir para 31, ó. Tá, essa é a gasolina do posto onde ele coloca, que com certeza já não vai botar mais lá, né? É. Olha aí ó. Tá, isso aqui é percentual de álcool a mais na gasolina, tá? O aparelho faz a leitura da gasolina. Isso, a quantidade de álcool na gasolina. Isso. O que o permitido é 27, ele tá dando 31 praticamente quase ali ó. Ó. Não sei se dá pra ver bem, vamos lá ó. 80, tá querendo bater por 81 ó. Tá bom pessoal? Só algum detalhe aqui pra mostrar pra vocês aqui. Então acabou a gasolina, agora vamos colocar esses dois litros no tanque, tá? Um abraço, até mais. Tchau, beleza? Continuando aqui ó, estamos aqui com o nosso cliente Marcos. Sandero 1.0 2014, e aí, o que que fizemos ali? Nós fizemos 38, com dois litros de gasolina e ainda tem combustível. E tá com combustível ainda, né? Ainda tem combustível. Tá ligado. Como logo ali na frente é a polícia rodoviária, então a gente parou por aqui também pra não, além de não forçar a bomba, pra também não ter o risco de passar pela polícia. O carro continua perfeito, né? Continua perfeito, não tem falha, o sistema é bom. Ó, bacana. Ele vai fazer o teste no dia a dia, ele vai fazer um passeio também, ele vai encher o tanque, vai fazer também o teste na bomba, entendeu? Que a gente também pede pra que faça o teste na bomba, pra ver com o tanque cheio e quanto que o veículo vai fazer, né? Isso. Então a gente dá essas possibilidades, dá credibilidade pro sistema. Nosso amigo Diegão lá, ó. Daê pessoal. Cliente VIP. É aí, ó. Ele fez a indicação. E vários clientes também já indiquei. Valeu, ó. E vou continuar indicando. Geralmente nós vamos tá... É isso aí, ó. Nós vamos evoluir esse aparelho aí. Olha aí, ó. Confiança, credibilidade, né? Quando um cliente passa pro outro. A maioria dos nossos clientes que nós estamos fazendo instalação são indicações e assim vai, né? Então demonstra que o sistema funciona. Garantia de 20% a 40%, tá? Não danifica o veículo. Mais informações, 4898402-1073, tá? Temos WhatsApp, temos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Procure lá, FG Vapor Injetado. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, deixar o seu joinha. E estamos à disposição de vocês, tá? Agende sua instalação. E hoje já existe a possibilidade de enviarmos o sistema pra sua cidade. E vocês fazem a instalação com acompanhamento, por vídeo chamado ou por WhatsApp aqui conosco. Certo, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, seu Marco. Isso aí, muito obrigado. Obrigado pela confiança. Obrigado, Diego, aí pela indicação. E estamos à disposição de vocês. FG Vapor Injetado. Valeu! Falou, Marcos. Falou! Falou!